Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais essa aula. Estamos aqui hoje na aula 42, um dos temas mais pedidos, mais perguntados lá no meu Instagram, que é Ramon, como deixar o passado para trás? Como lidar com o sentimento de culpa? Como lidar com as situações que aconteceram no meu passado e que hoje eu não consigo esquecer? Como me libertar da culpa do pecado, de algum erro que eu cometi, alguma situação que eu cometi, algum peso na consciência que eu tenho? Enfim, essa é uma das aulas mais pedidas e hoje eu vou passear por algumas das lições mais preciosas que eu pude acumular ao longo da minha vida, dos problemas que eu passei na minha vida, de culpa, de consciência pesada E também nesse processo de aconselhar pessoas em mais de 20 anos. Hoje eu estou com 40 anos e eu desde jovem, desde os 20 anos, já como líder de ministério musical, de grupos de estudo bíblico na igreja Eu sempre tive muito contato com aconselhamento e eu já escutei problemas dos mais variados e nos últimos 20 anos eu pude aprender a acumular um pouquinho de experiência Sobre esse assunto, sobre como deixar o passado para trás e a gente vai ter uma aula bem acelerada, prática, portanto pegue papel e caneta na mão Depois compartilhe, dá um like aqui no vídeo, deixa um comentário e compartilhe com quem você puder, que você sabe que precisa desse tipo de conteúdo Só vou ligar o ar-condicionado aqui, está um pouco calor. Vamos lá então Gente, antes de a gente ir direto para o conteúdo, quero convidar você a assinar a Comunidade Atitude, que é a nossa comunidade só para membros O nosso ambiente privado, onde eu ministro aulas exclusivas, aulas mais profundas, mais complexas Aulas numa ordem de estudo para você ter o maior crescimento pessoal e espiritual que você pode Na verdade nós criamos a comunidade para ser o ambiente perfeito para o seu crescimento E aqui está então o endereço, caso você queira fazer a sua matrícula, se você quer assinar Existe uma taxa mensal que você paga, mas é uma taxa simbólica, é bem acessível Para você ser mentoreado por mim, pela minha equipe e receber os conteúdos exclusivos da comunidade Então você entra em bit.ly barra quero altitude e lá você vai ter as informações Ou eu vou pedir para você cadastrar o seu e-mail para entrar na lista de espera Ou já vai estar com matrícula aberta e você simplesmente faz a sua inscrição Gente, vamos lá então Vai ser um bate-papo onde eu vou contar algumas coisas e eu vou tentar compartilhar algumas coisas que eu aprendi Algumas lições. Primeira lição que eu quero compartilhar Eu aprendi com o Irving McManus, onde ele faz uma analogia O Irving McManus é um pastor lá da Califórnia Eu tive prazer de visitar a igreja dele, li alguns livros dele Ele faz uma analogia muito interessante daquelas pessoas quando elas vão para o aeroporto E elas precisam passar no detector de metais E muitas delas acabam esquecendo ou tentando passar no detector de metais Com algum metal escondido, com algum, sei lá, algum alicate de unha, alguma tesoura Moeda, sei lá, alguma coisa que a pessoa se esqueceu ou propositadamente ela tenta atravessar para o outro lado E a máquina sempre apita, isso também sempre acontece nas portas de banco aí Sempre tem alguém que fica preso lá, embora saiba que tem que se desfazer de todos os metais A analogia que o Irving faz é que você não consegue se mover para o futuro Você não consegue atravessar para o outro lado se você não deixar certas coisas para trás Tem aí os metais da analogia da historinha do aeroporto Como se fossem as coisas que você precisa deixar para trás De forma que se você não deixar essas coisas para trás Você não consegue viver o seu presente de forma saudável E você também não consegue planejar o seu futuro, se mover para o seu futuro Porque a sua mente está ocupada com culpas do passado Com tristezas do passado Com mágoas, com traumas Com lembranças Com mente pesada E tudo mais Então, um outro conceito que eu quero compartilhar Que é o óculos das feridas Porque muita gente acaba enxergando a vida só pelo óculos das feridas É como se ela tivesse um óculos sujo Um óculos que acumulou todas as feridas, situações ruins E a pessoa enxerga todo mundo dessa forma Ainda nessa semana no meu Instagram Eu respondo perguntas pelo Instagram Uma pessoa... Isso é... Eu recebo toda semana esse tipo de pergunta Ramon, para mim, eu desconfio de todo mundo Eu não consigo confiar em mais ninguém Para mim, ninguém presta Ou todo homem é infiel Ou toda mulher é assim, assado São frases e pessoas que estão falando pelos óculos das feridas São pessoas que tudo o que elas veem tem como filtro a dor A decepção, a traição E aí elas acabam imprimindo isso na sua vida E tudo o que elas enxergam, então elas enxergam por esse óculos Então elas ficam presas Num ponto da vida Num momento de trauma Numa situação ruim Num pecado cometido no passado E isso impede elas de avançar Para o próximo passo Avançar em frente Prosseguir a sua obra O seu ministério A sua vida familiar Enfim, a pessoa acaba não Vivendo com Saúde emocional Mental, espiritual e tudo mais Então elas carregam uma bagagem pesada E revelam quando sob pressão Muito interessante isso O que trazem dentro de si Quando elas acabam sendo pressionadas Elas acabam mostrando realmente Que elas usam o óculos das feridas Isso acaba se revelando Quando a pessoa está sob pressão A pessoa não consegue esconder de fato quem ela é E uma coisa que eu sempre gosto de dizer para as pessoas É que toda vez que você escolhe E aqui eu quero ser bem claro Você escolhe Lembrar das coisas do passado Você escolhe desenterrar defunto Você escolhe Manter esses pensamentos que você tem De culpa Que você vai ver Nós vamos entrar na Bíblia já já E você vai ver que É irracional E não é espiritual E não vem de Deus Essa vontade Esse desejo De ficar se remoendo Se martirizando Um sentimento de culpa Então Uma coisa que eu sempre gosto De avisar as pessoas É que As decepções do passado Elas normalmente Afastam as pessoas De coisas extraordinárias E abençoadoras Ou seja As pessoas acabam perdendo Oportunidades na vida Oportunidade para um bom relacionamento Oportunidade para uma vida saudável Na igreja Oportunidade para ter uma família saudável Oportunidade de ter bons amigos Oportunidades profissionais Oportunidade de ter uma vida emocional saudável E por aí vai Então elas perdem Coisas extraordinárias Bênçãos Que estão aí à nossa disposição Porque escolheram alimentar Então a culpa Viver culpadas Viver se martirizando Então se você é como um gato escaldado Que tem medo de água fria Então gato escaldado Gato que já foi Se queimou com a água Com a água quente Então A pessoa que vive assim Ela vive presa Então o gato Ele nunca mais vai chegar perto O gato Da figura Nunca chegar perto de água Porque um dia ele foi queimado Pela água quente Então tem gente que Vai viver fugindo de coisas boas Porque Teve uma má experiência No passado Essa é uma frase bem interessante Tem gente Que vive Fugindo de coisas boas Por causa de más experiências Eu até posso contar para você Que Quando eu fali A minha primeira empresa Eu passei por um sentimento de culpa Por um tempo Eu fiquei com isso Nossa Como eu fui burro Eu sou incapaz E eu me senti culpado Por ter errado Por ter Desperdiçado todo o meu dinheiro E talvez até um pouco Do dinheiro do meu pai também Fiquei culpado Por essa situação E eu poderia Escolher fugir Das próximas oportunidades Que apareceram Por causa dessa má experiência E eu não fiz isso Por um tempo eu fiz Mas depois logo Eu vi que eu tinha que deixar Aquilo para trás E recomeçar E aí eu abri uma nova empresa Três anos depois Que deu certo Então Muitas vezes Você pode estar Fugindo de boas pessoas Fugindo de bons líderes religiosos Bons pastores Boas igrejas Boas situações Enfim Você não Você está perdendo bênçãos Porque você É um gato escaldado E hoje você tem medo De se relacionar Medo de qualquer coisa E aí Acaba perdendo muita bênção na vida Então Não é essa vida Vou até colocar em negrito Que não é essa vida Que Deus tem Para você Então não admita Estar vivendo É Por uma situação assim Opa Deixa eu só Dar um ok aqui Deixa eu dar um ok aqui Vamos então agora Agora a gente vai Para as lições Tá Vou compartilhar Algumas coisas Que eu aprendi Na minha vida Na igreja Aconselhando pessoas Hoje eu aconselho Muito mais casais Líderes O meu ministério É esse na igreja Mas eu já Aconselhei muitos jovens Muitas pessoas Com relacionamento Foram 20 anos Praticamente De contato Com pessoas Lidando com pessoas Eu tenho A honra de Deus Ter me permitido O privilégio Ter me permitido Conhecer as pessoas Então eu pude Identificar algumas coisas Em comum Sabe E Primeira coisa As pessoas Não tem consciência Do que as acusa E quando elas Têm algum tipo De consciência Elas acabam Associando A Deus Elas acabam Associando A Deus está me acusando Deus não gosta de mim Deus não me ama Deus me odeia Deus não me perdoou Deus nunca vai me perdoar Eu não sou nada E tudo mais Gente Beleza Embora nós sejamos pecadores Nós carecemos Da misericórdia Da graça do Senhor Esse tipo de pensamento Não condiz com a Bíblia Normalmente Quem está nos acusando Quem nos acusa Não é o que você diz Que é O que a Bíblia diz que é Então Nós temos como Principal acusador Satanás Que é o que nos acusa Diante de Deus É aquele que vive Nos acusando Diante de Deus Assim como Satanás O próprio nome dele Significa acusador Aquele que foi Diante de Deus Falar contra Jó Senhor está vendo O teu servo Jó Pois é Ele te serve Por causa disso Disso daquilo Ele não é fiel A partir do momento Que o Senhor Tirar isso dele Permitir que Eu toque na vida dele Aconteça alguma coisa ruim O teu servo Vai Vai blasfemar Vai te abandonar Enfim Então O Satanás Cujo nome Significa acusador É ele mesmo Apocalipse vai dizer Ele que nos acusa De dia e de noite Diante do nosso Deus Então saiba Que não há nada de bom Nesse seu sentimento de culpa Não há nada de bom Nas suas lembranças do passado E você enxergar Alguma situação Que muitas vezes Você até não teve culpa Teve situação que sim Quando você tem culpa Você tem que pedir perdão Quando você peca Você pede perdão Confessa ao Senhor Se arrepende Muda os seus caminhos Mas muita situação Talvez que você nem teve culpa Mas você sente culpa Sente remorso Alguém te fez mal E você se sente mal Por aquela situação Saiba que isso Não vem de Deus Tá? Primeira coisa Não vem de Deus E a arma É que você precisa Rejeitar Resistir ao diabo Tiago vai falar sobre A resistência Que nós temos que ter ao diabo E as suas artimanhas E tudo mais Então Nenhuma acusação de Satanás Poderia Deveria ter Poder sobre a sua mente E uma outra coisa Que nos Acusa muito E esse é muito comum É a nossa consciência A nossa própria Mente A nossa A nossa própria O nosso intelecto O psique O nosso próprio eu Nós mesmos Nos acusamos Nós mesmos A nossa voz interior Nos acusa Nós nos cobramos muito Isso é muito engraçado Porque É muito Não é que é engraçado É irônico Porque Muitas vezes Nós achamos Que nós não precisamos Pedir perdão por algo Nós nos orgulhamos Nós não damos o braço A torcer E em outras vezes Nós nos super culpamos Nós culpamos Por coisas que não deveríamos Parece que nós deixamos E pedir pecados Por coisas que deveríamos Pedir E nós Nos culpamos Por coisas que nós Não deveríamos nos culpar Nós acabamos Nos super culpando Então Pois se o nosso coração Nos acusar Então João já sabia Que o nosso próprio coração Nos acusaria Isso normalmente acontece Com uma consciência fraca Com uma mente fraca Com alguém que está Com a fé enfraquecida Isso é reflexo De uma voz interior Incorreta Ramon Por que você diz Que é incorreta Por que você fala De consciência fraca Porque quando nós vamos Para a Bíblia Nós não vemos A Bíblia Permitindo isso Ou que servos Filhos de Deus Alimentem isso Isso não é recomendação Em nenhuma parte da Bíblia Não é um mandamento Para que você Se sinta culpado Excessivamente culpado É claro que quando nós pecamos Nós sentimos culpa E nós devemos Buscar restauração Mas não há nenhum mandamento Para que nós Vivamos sentindo culpa Para que nós Vivamos com o coração pesado Muito pelo contrário Muito pelo contrário A segunda lição É que a responsabilidade É sua Isso vai muito Para você Que muitas vezes Se vitimiza Ah, isso aqui Aconteceu comigo Eu sou uma vítima Eu não tenho poder nenhum Para mudar isso O pastor Irving McManus Que foi o que eu citei No início Ele tem uma frase Muito interessante No livro dele A Última Flecha Que ele diz o seguinte Embora as feridas Não tenham sido culpa sua A cura É responsabilidade sua Embora o seu passado Possa não ter culpa sua Você pode ter vivido Alguma coisa no seu passado Que você Não tem culpa nenhuma Mas o seu futuro É responsabilidade sua Mediante O seu desejo Por mudança Mediante as suas ações As suas decisões Em prol De buscar a vontade de Deus E fazer a vontade de Deus E deixar para trás Aquilo que você deve Deixar para trás Então Não finja Se tem algo Que te incomoda Não adianta Tapar o sol com a peneira Não adianta Ficar empurrando com a barriga É assim mesmo Não adianta dizer Isso é coisa do destino Parece que tem gente Que é Que nem O filósofo grego Que pregou Que o destino Na verdade A filosofia grega Muita filosofia grega Tem o destino Como um Deus O fatalismo O determinismo Como se nós fôssemos Um cachorro Amarrado A um trem Que nós não temos Não temos para onde correr Nós somos obrigados A seguir aquela linha Muita gente Olha para a sua própria vida De uma forma fatalista Ah, isso era para acontecer mesmo Eu tenho que sentir essa culpa Eu tenho que ficar mal Eu tenho que cair nessa depressão Eu acho que eu fui destinado A isso mesmo Até essa vida E não É importante que você reconheça Aquilo que viveu Do passado Que você tenha consciência Que foi algo ruim E que você busque a cura Que você busque a melhoria da sua vida Isso também é um processo De santificação De descolamento Do seu descolamento Das coisas do mundo Do mundo Para que você seja mais e mais Parecido com Cristo No seu processo de aperfeiçoamento Né? Então Não é necessário você ficar Amarrado no passado Cristo não mandou você ficar Amarrado no passado Muito pelo contrário Para a Bíblia Eu mando que você avance Que você continue a caminhada Que você largue Os metais Que precisa largar Para você poder atravessar Para o outro lado Então a responsabilidade É sua A culpa O remorso A tristeza Pelo erro Deve nos impulsionar Para o arrependimento E mudança de atitude O remorso A tristeza A culpa Não deve Fazer com que você Vista o óculos Das feridas Não deve fazer você Entrar dentro da casquinha do ovo E não viver mais As bênçãos de Deus Não deve fazer com que você Vive cabisbaixo Triste Não Quando você vê Que você errou Ou alguém errou com você Ou você passou uma situação Traumática no passado Que isso impulsione você A buscar uma cura Que isso impulsione você A sair desse estado A não se conformar Eu acho que essa é a palavra Gente Vocês não podem se conformar Com uma culpa permanente No seu coração Na sua mente Com esse sentimento De remorso De tristeza Você sabe muito bem Do que eu estou falando Porque isso Todo mundo já sentiu Você Não pode Se vitimizar E dizer que Esperar com que alguém Venha até você Você tem que ir atrás É claro que alguém Pode ver a sua situação Te ajudar Você pode se encontrar Sem força Mas eu tenho certeza Que em algum momento Deus te dá força Para você vencer Essa batalha Para você pelo menos Dar o primeiro passo Em prol da sua cura Uma coisa que eu também Vi Isso é muito comum Eu vou até escrever aqui Isso é muito comum É pessoas criarem Dores de estimação Como se fosse um cachorro Um gato Tem gente que gosta De viver Relembrando o problema Então assim Eu conheci muitas pessoas Que se agarraram Às suas dores Até como uma forma De chamar atenção Então mulheres Que se sentiam Assim Por escolha Para chamar atenção Do marido O marido Para chamar atenção Da esposa O marido Para O homem Para chamar atenção Da mãe Do pai E não Nós precisamos Encarar o problema Sermos curados Para buscarmos Uma vida Saudável Então muita gente Costuma fugir do problema E acaba criando Essa dor de estimação Esse cachorrinho Esse gatinho Que eu tenho Ai para todo mundo Sentir pena Ai para eu Para todo mundo Me chamar de tadinho Para todo mundo Não Ah para todo mundo Achar assim Nossa como ele sofreu Na vida Como ele é uma pessoa Sofrida Nós temos todo mundo Que ajudar E tudo mais Não Como Davi Caminha até Golias Para derrotá-lo E a história De Davi É muito interessante Porque foi uma história Literal Eu creio Mas que nos ensina Lições em vários níveis E um dos níveis É que Quando Deus está Com alguém Quando alguém Se levanta Em nome do Senhor Ela pode derrotar Qualquer gigante Muito embora O significado Da história De Davi Não seja Exatamente esse Mas a gente Pode aplicar De que quando Davi Foi contra Golias Ele fala Eu vou contra ti Em nome do Senhor Quer dizer Davi tinha a noção De que ele derrotaria Golias Mas era que Deus Se entregue Golias Nas mãos dele Era meio que um trabalho Em parceria Deus e homem Uma mistura aí De esforço humano Com a soberania divina Na situação Então Deus também Pode capacitar A vencer O gigante que for Você não pode dar desculpa E dizer Senhor Essa é a minha É uma dor muito grande Para que eu me liberte dela O Rick Warren O pastor também Lá da Califórnia Ele vai falar A melhor ferramenta Para lidar com o passado É uma pá Você precisa Pegar essa pá De uma vez por todas E enterrar O que precisa ser Enterrado no passado Viva só Com as Recordações boas E que elas Impactem O seu presente E o seu futuro Não que você vai esquecer Não que você vai ter amnésia Nós já vamos ver Mais sobre isso Mas a dor Não pode ser Permanente Deus não quer Ninguém preso Ao passado Agora eu quero Ser bem claro Aqui O Alexander Bruce Que é um escritor Eu acho que ele é do século XIX Final do século XIX Ele tem um livro Que fala dos doze apóstolos E é um livro Muito massa Que se eu não me engano Se chama Os doze de Cristo E ele E ele fala uma coisa Muito interessante Que é esse texto aqui Eu não vou ler Eu vou tentar Parafrasear aqui Que Pedro Todo mundo sabe Que Pedro Ele Ele negou Jesus Três vezes Então Cristo Antes de Cristo morrer Cristo estava preso Pedro nega Cristo Como Cristo tinha predito Cristo vai para a cruz E morre Quando Cristo volta Aí está aqui A segunda vez Que Cristo aparece Depois de ter aparecido Para todo mundo A primeira vez Os apóstolos Que estavam reunidos Ele vai aparecer Para Pedro Por quê? Porque ele sabia Que Pedro estava Com a mente perturbada Que Pedro estava Sentido culpado Por ter negado A Cristo Então Cristo desejou Sem demora Avisá-lo De que estava perdoado Então Cristo Planejou esse encontro Com Pedro Isso é muito interessante Porque isso demonstra Que Deus Ele se interessa Com o alívio Do nosso coração Ele se interessa Com que nós Não vivamos Culpados Excessivamente culpados Uma culpa maior Do que é o necessário Para gerar O arrependimento E o perdão Como foi com a Mulher samaritana Cristo não foi A mulher samaritana Culpando ela Nossa Tu tem tantos maridos Já teve tantos maridos E agora O que você tem No seu marido Você é uma prostituta Você é uma vagabunda Você é isso Cristo não falou Dessa forma Cristo não Fez com que ela Sentisse Mais culpa Do que o necessário Para que ela Então recebesse A revelação A água da vida Enfim Então Deus tem O interesse De que o seu coração Seja aliviado Então Quando você escolhe Continuar com a culpa Escolhe Continuar com o coração Pesado Essa é uma escolha Que não está de acordo Com o que Deus quer Então Ah Eu não consigo me libertar Porque você não quer Porque você não consegue Porque você Escolheu assim Porque Deus Da parte dele Está pronto Para te perdoar Ele está pronto Para aliviar O teu coração Mas você precisa Aceitar a obra dele Ó João vai falar Se o nosso coração Nos acusar Deus é maior Do que o nosso coração E conhece todas as coisas Uma coisa que daí Paulo vai falar Se alguém está em Cristo É nova criatura As coisas antigas Já passaram É a Bíblia São os autores bíblicos Inspirados pelo Espírito Santo Que escreveram essas coisas As coisas Antigas já passaram Veja A sua falha Em deixar o passado Para trás É uma falta de fé Também Também é uma falta De confiar Naquilo que Deus falou De que se você O buscasse O seu coração Seria aliviado O Cristo vai falar Vinde a mim Os que estão cansados E sobrecarregados Cansados e sobrecarregados Com o que? Com o julgo Na época Claro O julgo da nação O julgo da religião Judaica O julgo Os necessitados Israel vivia um caos Na época Religioso Moral Então o povo Era colocado muito peso Religioso Nas costas do povo A religião A decaída Cristo vem e fala Então todo que estão Cansados e sobrecarregados E eu vos Aliviarei Eis que fizeram Se fizeram coisas novas Então muitas vezes A falha em deixarmos o passado A falha em deixarmos De nos sentirmos culpados É também uma falha De confiar nas palavras Do Senhor De crer que ele é capaz De aliviar a nossa dor Nós queremos muitas vezes Nós mesmos Resolver o problema Nós mesmos Nos perdoar do nosso pecado Enquanto Cristo está Deus está nos perdoando Do nosso pecado Se nos arrependermos E ele é fiel Se ele diz que ele perdoou Se ele diz que Lança o nosso pecado No mar de esquecimento Se ele diz que Houve perdão Houve perdão Deus não rejeita Ninguém que chega Aos pés dele Com o coração contrito Com o coração humilhado Com o coração arrependido Deus não rejeita Muito pelo contrário Ele recebe Perdoa E alivia o coração Se você não tem vivido Isso na sua vida Porque você escolheu Rejeitar a ajuda de Deus Você escolheu rejeitar Aquilo que Deus falou Você escolheu rejeitar Aquilo que está escrito Na palavra Ou seja Você precisa reaquecer A sua fé e confiança No que Deus falou Uma outra coisa Paulo Ele foi um perseguidor Da igreja Está aqui os textos E Saulo respirando Ainda ameaças de morte Saulo Prendia cristãos Permitia E até agiu Com certa violência E ele achava Que estava A serviço de Deus Perseguindo E muitas vezes Até houve morte Na morte de Estevam Por exemplo E Paulo consentiu E Paulo concordou E Paulo Olhou para aquela situação E Vamos dizer assim Ele O espírito dele Estava voltado para isso Eu não posso dizer Que ele sentiu prazer Mas é como se fosse Porque ele achava Que ele estava Seguindo a Deus Seguindo a vontade de Deus Operando uma limpeza Na religião E tal O mesmo Paulo Gente Escuta só Um cara que poderia ser Considerado Um assassino Um perseguidor Um Alguém que prendia Cristãos Ele escreveu isso aqui Esquecendo-me Das coisas Que para trás Ficam E avançando Para as que estão Diante de mim Prossigo para o alvo Gente Isso aqui é uma coisa Que tem que fazer A gente entender O seguinte O mesmo Paulo Que fez todas Essas coisas Ruins no passado Agora é o cara Que esqueceu Tudo isso E não que ele esqueceu Porque ele estava Com amnésia Por isso que eu coloquei aqui Paulo foi um perseguidor Com amnésia Em certo sentido Ele Claro que se lembrava Do passado dele Mas ele não tinha Mais culpa Pelo que ele tinha feito Talvez você não tenha Feito nem metade Nem um por cento Daquilo que Paulo Fez E mal E você está se sentindo Talvez mais culpado Do que Paulo E Paulo Então Foi uma alma Que encontrou a Cristo Viu a Cristo Ele É uma alma Que se libertou Dessas dores Do passado Não sentiu culpa Dos próprios Que seriam os futuros Irmãos dele Imagina só ele Encontrando os cristãos Depois de convertido O cara que batia Que entregava as pessoas Para ser açoitada E apedrejada Agora estava ali Imagina a culpa Gente E aí Eu pergunto para você Onde que foi parar A culpa de Paulo Paulo entregou Aos pés De Cristo Portanto Você só sente culpa Você só sente Coração pesado Remorso Se você não entregar A Cristo O mesmo Paulo Que fez muito mais Do que Coisa de ruim Do que você fez Provavelmente Ele perseguia A própria igreja Perseguia o próprio Cristo Depois Cristo Vai falar isso Foi o cara Que disse Eu deixei as coisas Para trás E agora eu prossigo Para o alvo Eu fui lavado Hoje eu fui salvo Todas as coisas Fizeram Novas Confissão curadora Isso Eu percebo muito Gente Com quem tem dificuldade De se ajudar Sozinho E eu reconheço Que tem pessoas Cuja fé Estão tão fracas Que a pessoa Não consegue Tomar nenhuma posição Uma postura E cabe a nós Que estamos Um pouco mais fortalecidos A ajudar Quem está mais fraco Esse versículo É muito famoso De Tiago Confessai portanto Os vossos pecados Uns aos outros E orai uns pelos outros Para seres curados Isso significa Que todo pecado Que eu cometo Eu vou sair por aí Confessando Eu vou na igreja Eu vou falar com Líder religioso Não Isso aqui Abriu uma brecha Uma oportunidade Isso aqui abre Uma possibilidade De que Há pecados Há situações Há problemas Em que eu vou precisar Da ajuda De outra pessoa Para que eu seja curado Que eu vou precisar Que alguém ore por mim Eu vou precisar Confessar Aqui está falando De confessar pecado Mas muitas vezes Uma culpa Que você não cometeu Pecado nenhum Alguém cometeu com você Mas você está sentindo Culpa pela situação A gente sabe Que muitas vítimas Sofrem culpa Sem terem cometido Nada de mal Mas muitas vezes O desabafo Muitas vezes O compartilhagem Só isso Já alivia o coração Então Compartilhe suas dores Com pessoas E confiança Vou anotar aqui Isso é muito importante Com pessoas E confiança Bons conselheiros Pessoas de Deus Que tem conhecimento Bíblico Pastores Ou líderes religiosos Não sei como São os nomes Dos líderes Da sua igreja Psicólogo Um bom psicólogo Cristão Com base Cristão Porque eu sei Que tem muito psicólogo Que não é cristão Que tem abordagens Que até ferem Os princípios Bíblicos E acabam causando Confusão na fé Da pessoa Eu dou preferência Que você converse Com psicólogos cristãos Eu recomendo Isso pra você Bons conselheiros Bons líderes religiosos Terapeutas Eu mesmo Já me consultei Com uma Com uma terapeuta A Rafaela Que me ajudou bastante Com relação A ansiedade Eu não tenho vergonha Nenhum de dizer Gente Nós temos que parar De espiritualizar Certas coisas E achar que Tudo vai ser resolvido Como um milagre As coisas Tudo é espiritual E não O corpo é uma máquina Foi Deus que fez Assim É uma obra Que Deus fez Mas a nossa mente Precisa ser tratada Muitas vezes Uma culpa Um remorso Às vezes uma terapia Às vezes uma ferramenta Uma ferramenta psicológica Uma ajuda De um profissional Tem muito problema espiritual Que Tem muito problema Psicológico Que as pessoas Estão tentando resolver Espiritualmente Tem muito problema espiritual Que as pessoas Estão resolvendo Psicologicamente Para se identificar Na dúvida Consulte o seu líder religioso E vá atrás Também de uma ajuda Psicológica E compartilhe Desabafe Mas não Se você sente culpa E você Não compartilha Por vergonha Por medo Ou por preguiça Você está Aí sim Cometendo um erro Que não agrada a Deus Porque você está Escolhendo um caminho Ruim Um caminho Que você não vai viver Tudo aquilo que poderia viver No seu ministério Na sua vida Por uma questão De negligência Abre o coração E conte com a ajuda Das pessoas Abrir o coração Já foi bálsamo Para muitas curas Que eu já vi Então eu Particularmente Nos últimos dois anos Eu posso contar Dois grandes casos Eu não vou citar nomes Eu não vou citar nomes Até duas pessoas Que caminhavam comigo Comiam comigo na igreja Que passaram por situações De deixar a culpa E o passado Para trás E elas foram curadas No exato momento Que elas confessaram E desabafaram Na verdade Três pessoas Agora eu lembrei de mais uma Aqui na sala da minha casa Já recebi pessoas Que choraram Que compartilharam Grandes dificuldades Dores que já passaram E hoje Estão completamente curadas Com a família curada Servindo na igreja E felizes da vida É isso que eu desejo Para você Mas depende De você Eu não vou poder Te ajudar Se você mesmo Não se ajuda Uma forma De você enxergar O passado Uma forma De você Talvez perder Um pouco Da culpa Parar de focar Um pouco Nessa coisa ruim E tentar ver O lado positivo Daquilo que você Passou Se isso for possível É enxergar O passado Como uma escola Então Os problemas Que você passou Pode servir Como um aprendizado Para que os mesmos Erros não aconteçam No futuro Então Se você teve Um pai ausente Por exemplo Você pode ficar A vida inteira Se culpando O meu pai Não gostava de mim Eu não tive um bom Relacionamento Com meu pai Será que eu Não fui culpado Será que eu fiz O melhor que eu pude Será que o meu pai Por que ele não gostava De mim Gente Por que Deus Não me permitiu Ter um pai E tal Ao invés de você Pensar nisso Pensa assim Nossa Como é difícil Não ter um pai Então Eu vou usar Esse sofrimento Que Deus Deus me permitiu Passar Para aprender A lição E eu vou Procurar ser um pai Presente Ou uma mãe Presente Para o meu filho E eu vou Encerrar esse ciclo De sofrimento Na minha vida E na vida Das pessoas Que viriam pela frente Caso eu despejasse Essa minha culpa Na vida delas Caso eu Agisse errado No meu passado Eu até Coloquei aqui Eu fali Uma empresa E isso me gerou Culpa Tá bom Eu parei De enxergar Aquilo Como culpa Como algo assim Um Semitrauma Vamos dizer assim E impedir Que isso Se transformasse Em algo Que ia bloquear A minha Capacidade De empreender Novos negócios No futuro Foi quando Eu enxerguei As falências As minhas falências Os meus erros Meus erros Como aprendizado Como uma escola Eu até Já fiz Uma aula Aqui Se você entrar Na playlist Do YouTube Se você está aqui Na comunidade Atitude Você pode procurar Digita na comunidade Atitude O termo Você pode Digitar Passado Você pode Digitar Erros Você pode Digitar Se você digitar Erros Na comunidade Atitude Vai aparecer As duas aulas Que eu falo Como aprender Com os erros Do passado E também É como É como Aprender Com os erros Do passado Depois digita No YouTube Ou digita Na comunidade Que você vai Aprender Você vai Encontrar E vai Poder estudar E aprender O conteúdo Basicamente Gente Quando eu Enxergo Olho para o passado E vi que Todos os erros Que eu fiz Todos os pecados Que eu comenti As pessoas Que eu magoei As situações Em que eu fui Traído Que eu também Senti culpa Porque a pessoa Me traiu Ou um discípulo Me abandonou E eu acabava Me culpando Será que eu fiz Errado? Será que eu não fui Bom o suficiente? Será isso? Será aquilo? Eu comecei a enxergar Cada situação dessa Como um aprendizado Que eu trouxe Para o meu Presente E o meu Futuro E eu Passei então A parar de pensar No erro Como algo Irreversível Naquele problema Como algo Irreversível E passei a enxergar Aquilo como Uma cura futura Então eu não vou Refletir isso Nas pessoas Ao meu redor Hoje Então se eu fui Traído lá No namoro No namoro Distante Eu não vou trazer Esse clima Para o meu Namoro O meu casamento Atual Eu corto isso E uso só Como um aprendizado Opa Eu lidei com essa pessoa Assim, assim, assim Eu vou evitar fazer isso Isso eu confiei demais Nessa pessoa Sim Eu vou evitar Confiar Em pessoas Assim, assim Sem análise Sem Enfim Eu até conto Em alguma aula Sobre como fazer Um mapa dos erros Como fazer Uma checklist De todos os erros Cometidos Como você olhar Para uma situação E tirar lições Preciosas De sabedoria Para você Não errar No futuro Então basicamente Transforme o sofrimento Do passado Em lições Para o seu presente E futuro Eu não gosto muito Dessa palavra Que aparece Que é uma palavra De modinha E tudo mais Mas ressignificar Mas é exatamente Essa palavra Que se encaixa Nessa situação Você precisa Ressignificar Aquilo que você passou É a mesma coisa Você olhar Para Jó Nossa Jó tinha Toda Toda A possibilidade Autoridade Todos os motivos Para no final Depois que ele passou Estou muito mais Não fui E a pessoa E a pessoa traiu O problema foi Da pessoa O erro foi dela E eu acabo criando Uma culpa Eu ressignifico Negativamente Uma situação Então se você Você está fazendo isso Se você está olhando Se você está olhando Para uma situação Pelo lado negativo Porque você só se lascou Porque você só está sofrendo Você pode ressignificar E dizer assim Gente tá beleza Eu passei por isso Não dá para voltar atrás Se eu ficar chorando As pitangas Que não vai mudar A minha realidade O que eu posso aprender Para que eu não cometa Esse erro no futuro Ou para que eu não Peque de novo aqui Ou para que eu não Passe uma situação No futuro Ou para que eu não Reflita essas culpas Que eu estou tendo Nos meus filhos Nos meus amigos Na minha igreja Em quem me cerca Beleza? Então Transforma tudo aquilo Que você passou Em algo positivo Transforma aquilo Que você passou Em uma experiência A ser compartilhada As suas dores Podem ser usadas Para curar Outras pessoas Inclusive você pode Ser ombro amigo Com experiência De causa De vida Que vai ter muito mais Autoridade Do que um teólogo Que vai somente Pela Pela questão Técnica Da palavra Ou vai vomitar Três, quatro Versículos bíblicos Você pode sim Usar a palavra E deve usar a palavra Não estou falando Mal contra isso Mas eu estou falando Que quando uma pessoa Tem uma experiência Que ela passou por aquilo E ainda tem uma Fundamentação na palavra Você pode se tornar O ombro perfeito Para uma pessoa Desabafar Porque você vai entender A dor da pessoa E você vai poder ainda Vir com o bálsamo Da palavra E ministrar com autoridade Com aquele brilho Nos olhos Então Talvez Aquilo que você Passou De dificuldade É aquilo que Deus vai usar Para você Curar a vida De outras pessoas É aquilo que Deus vai usar Como uma ferramenta Para aliviar A dor de outras pessoas Como eu tenho falado Eu falo no meu livro Propósito Que você pode baixar Gratuitamente Nesse exato momento Existe uma pessoa Que precisa Da solução Que Deus te deu Que precisa de você Você só não vê Mas nesse exato momento Alguém Que necessita Daquilo que Deus Deu a você Inclusive Experiências ruins Então se você Tem algum trauma Use esses traumas Para trazer cura Promover cura Para pessoas que passaram A mesma coisa Eu sempre cito o caso Do meu amigo Pastor Júnior Rostirola Ali de Itajaí Que ele escreveu Um livro chamado Encontrei um pai Porque a vida do Júnior Foi uma infância Muito difícil Ele não se deu bem Com o pai dele O pai dele acabou Sendo violento Com a mãe dele Ele teve uma infância Muito difícil Não teve uma boa paternidade E ele hoje Se tornou um pastor Que promove cura Na paternidade Dos discípulos dele E do Brasil inteiro E ele escreveu um livro Encontrei um pai Será que Deus não quer fazer Com que você Cure outras pessoas Com que você ajude Outras pessoas Através Das feridas que você passou Através da experiência Que você acumulou Pensa nisso Pensa nisso Eu tenho certeza Que sim Só que eu peço Para você refletir Levar isso A presença dele Ore ao Espírito Santo E peça direção Porque Deus quer usar Deus não quer Que você fique culpado Deus quer te usar E aí Uma última dica Que eu quero dar É a seguinte Para de alimentar Sentimentos de culpa Desnecessariamente A culpa Ela é importante Nós sentimos culpa Quando nós vemos Que nós erramos E isso nos impulsiona Como nós falamos A irmos até Deus Levarmos o pecado Levarmos nosso pecado Com o espírito Contrito Com humildade Humilhação E aí nós recebemos O perdão E isso deve nos levar Ao arrependimento Dos maus caminhos E uma mudança de vida E tudo mais Beleza Mas Não é bom E não é divino E não é vontade de Deus Que você sinta Viva Com culpa Que você viva Com o coração pesado Senão você não vai viver Na verdade Você não vai ter uma vida Saudável Em nenhuma área Portanto Eu peço Que você cuide Do seu pensamento Toda hora Que aparecer um sentimento De culpa Repreenda em nome de Jesus E lembre disso Dessa recomendação Quanto a mais Irmãos Tudo que é verdadeiro Tudo que é honesto Tudo que é justo Tudo que é puro Tudo que é amável Tudo que é de boa fama Se há alguma virtude Se há algum louvor Nisso pensai Está aqui Nisso Pensai É isso que deve ocupar O seu pensamento Não é a culpa Não é assim Ai meu Deus Ai Eu fiz isso Essa semana Teve uma pessoa Que As pessoas tem muito medo Do pecado Imperdoável O famoso Pecado imperdoável Se você não sabe Sobre isso Digita pecado imperdoável No Google Você vai ser remetido A Blasfêmia contra o Espírito Santo Aquele momento em que Cristo está expulsando Um espírito mau Os fariseus Enfim Duvidam Agem com incredulidade E acabam até associando Cristo a Beuzebú Deixa só passar aqui O carro de som Para não atrapalhar O que eu estou falando E aí então Cristo vai citar O famoso Pecado imperdoável E muita gente tem medo Desse pecado E associa E por isso que tem culpa Associa por exemplo Qualquer tipo de pecado A isso Um adultério Um consumo de drogas Um estar fora da igreja A pessoa enfraqueceu Não foi três cultos Começa a sentir culpada Pensando que Deus Já colocou ela no inferno Essa semana Uma pessoa me perguntou Sobre aborto Talvez Deus está até Me mandando Me lembrou dessa situação Porque tem alguém aqui Que vai me ouvir sobre isso E a pessoa perguntou Será que eu tenho perdão? Quando eu tinha 14 anos Eu abortei A pessoa já está Uma idade Uma pessoa de meia idade Então com 14 anos Praticamente uma criança Um adolescente E ela falou Que a vida inteira Vivendo com culpa E eu quero dizer para você Que é óbvio Que há perdão É óbvio que Ela já tinha pedido Perdão a Deus Já tinha se arrependido Nunca mais fez aquilo E tal Arrependida amargamente Só que ela ainda sentia Essa dúvida Essa culpa Deus não me perdoou Deus não me perdoou E de novo Isso aí é a própria mentalidade Mente da pessoa A própria consciência O coração acusando Ou Satanás acusando Viu? Olha o que você fez Olha o que você fez Olha o que você fez O diabo está Como se fosse ao nosso redor É isso que Pedro vai nos ensinar Ele quer nos instruir Ele quer lançar seta Ele quer nos influenciar negativamente Então se você dobrou o joelho Diante de Deus Entregou o seu pecado Não importa o que seja Tá? Ele te perdoa Você tem perdão Pode seguir com a sua vida Tranquilamente Com a consciência limpa É isso que a Bíblia nos ensina Não associe ao pecado da fêmea lá Um pecado muito particular Muito profundo Muito diferente Qualquer coisa que Você que ainda Que demonstra interesse Que demonstra muita preocupação E não desagrada a Deus Provavelmente você não blasfemou Contra o Espírito Santo Você não é como aqueles Mestres da lei Que chegaram até Jesus Com aquele coração De incredulidade e blasfêmia Fica tranquilo Só que é o seguinte Arrependa-se Sinceramente E arrependimento Nada mais é do que Não é só um sentimento Mas é um É uma vontade E uma mudança de caminho É uma mudança de atitude É uma mudança de ação O arrependimento Ele sempre vai se refletir No seu dia a dia E você não fazer mais aquilo que você Por aquilo que você se arrependeu E pediu perdão Siga com a sua vida Com a consciência limpa Leve Cristo falou que Ele veio para que a gente tivesse vida E vida em abundância Ele disse Vinde a mim os que estão cansados Sobrecarregados E eu vos aliviarei É nisso que nós devemos pensar Boa parte da culpa que você sente É um desconhecimento da Bíblia É um desconhecimento de Deus Um desconhecimento da vontade de Deus Um desconhecimento da palavra de Deus Um desconhecimento das coisas que Cristo disse Das lições de Paulo É muitas vezes Uma falta de desabafar com a pessoa certa Uma falta de procurar ajuda com a pessoa certa E uma falta de pensar nas coisas puras Corretas Onde há louvor O que é amável O que é honesto Ou seja, você tem ocupado a sua mente com culpa Porque você decidiu por isso Gente, para eu não me alongar Essa era a aula de hoje Eu espero que te ajude Eu peço que você envia essa aula Para quem está precisando Para algum conhecido Compartilha Pega o link aqui no YouTube Manda para todo mundo que você conhece Diz assim Olha, olha essa aula Olha essa pregação Olha essa administração Do que você queira chamar Porque isso pode abençoar muitas pessoas E vocês podem até compartilhar o conteúdo juntos E estudar juntos Enfim Novamente quero agradecer a sua presença Reforçar o convite Para você assinar a comunidade Altitude Então você pode entrar aqui Em bit.ly Quero Altitude E você vai ser levado a uma página Deixa eu só apagar aqui Só um minutinho, gente Você vai ser levado a uma página mais ou menos como essa Como as inscrições As vagas estão esgotadas por agora Não é que são esgotadas É que eu abro as vagas de tempos em tempos Você clica aqui Você pode colocar o seu e-mail aqui Para entrar na lista de espera Aí você vai ser avisado Mas você pode entrar também Não sei quando você está assistindo Entra no link E as matrículas podem estar abertas Você vai lá e garante uma vaga Existe uma taxa, um valor Mas é bem irrisório Diante do conteúdo da mentoria Que você vai ter lá dentro E entra na Altitude E entra nessa comunidade vibrante Que está crescendo muito Onde a gente está unindo pessoas Em todo o Brasil Que querem crescer espiritualmente Crescer pessoalmente E aprender E compartilhar experiências profundas Que vão modificar a sua visão Sobre vários aspectos da vida Então é isso aí, gente Deus abençoe E a gente se vê na quinta-feira que vem